Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Respeito porque você tem mal cara de alemão. Mas você tá ligado que eu faço freestyle mais avançado? Você tá ligado que agora são te aposentas? Você falou que vai bater na minha cara porque com questão de linha você não aguenta. É esse jeito eu causo o teu sim. Agora eu tô tranquilinho. Você não é MC. Você é o coveiro da Alcim. Você não é a minha altura. Agora te falta postura. Você tá ligado que agora você não mancha da... Tô manja da cultura parceiro. Agora eu falo que eu tô escroto. Tipo Dalsim. Hoje eu te mato. Fico bolado com sangue no ouro. Baco de fita. Mano, agora se perde na fita. Fuziu e achou. Vai volta pra casa. Magoado. E além de tudo. Levo o teu fogão. Vocês conhecem a rima do Baco. Agora no frio eu faço o meu ino. Se eu te arrebentar. Vai ligar pra quem? Pro chefe ou pro primo? Você entende a referência? Porque agora eu tô na casa da peste. Você não entende a referência? Foi só ouvir lá no lugar aqui do Nordeste. Tu tá ligado fazendo freestyle? Não sou bandido parceiro. Não sou burro. Eu quero ser um capitão. Tipo o Jonga. Você é só um marujo. Entendeu agora? Parceiro de freestyle. Você aqui não me engana. Tipo o marujo. Piratas do Caribe. Você é tão ruim que te usei. Foi de anpa. Ah, você vem falar de capição aqui na sessão. Mas você sabe que a sua rima não é potente. Você é o cara que fala que é da quebrada. Mas é baba ou budo senente. Porque nessa rima agora você não vai ser inocente. Você quer bater de frente na levada. Mas a minha é mais brava e a sua só é nonsense. Tu tá ligado fazendo freestyle? Falou de PMC que é vacilão. Começou a fazer exercício físico porque viu Bolsonaro fazendo flexão. Então olha aqui, meu rapaceiro. Você entende aqui o que eu te falo. Você não aguenta nenhum fuzil. Quer entrar na barra e matar. Mas você vai ser soldado. Ah, você vem falar do bozo, mano. O rima tem ganho nos ares. Com essa ideia velha eu te chamo de ministrada Maris. Só que você entende porque você tá desligado. Você pensa que é foda. Mas você é um verme zoado. É grego o MC que vai fazendo. Se liga meu truta. Eu vou cobrar uma rima boa aqui do seu Madruga. Você tá ligado mano que eu te gasto. Fazendo meu freestyle. Você sabe eu já devasto. Só que você não aguenta. Você tá ligado você é tirado. É seu Madruga eu sou Chaves. Eu sou barril dobrado. Você tá ligado você é inteligência. Só que você é fraco. Não tem sua resistência. Não tem a resistência. Mas aqui você é para. Vou tirar a minha tênis. Vai ser tipo um tapa na cara. Você tá ligado. Não me mete, não dispara. Hoje é eu que cobro o aluguel da sua casa. Da minha casa. Eu chego fazendo freestyle. Você sabe que aqui é sem falha. Eu sou grego. E eu vim lá de cabralha. Vamos sair fora menos. Não se mistura com essa detalha. Gosta de pagar que é homem. Mas é apenas um pivete. Primeiro você fala. Mas depois paga o que você deve. Você tá ligado eu meu pivete. Você vai ficar quebrado. Quando leva um Paulo a dar um 10. Deve pagar o que deve. Você tá ficando louco. E hoje na batalha eu te dou bala de troco. Então você tá ligado. Pega inteligência. Fazendo freestyle agora. Você vai pedir clemência. Não vai pedir clemência. Você só é a roupa. Pivete eu te alvejo. Mas a minha é uma bala oca. Você tá ligado. Meu pivete cala a boca. Que questão de rima. Meu pivete. Você vai embora. Só que cala a boca mano. Você é ignorante. Falou de bala. Minha mente é big. Porque é gigante. Então você tá ligado. Mano vai tomar no cu. Sua rima é toda falha. Sua rima é babarul. Você fala que é de novo. Para de pra bateria. A última dele é a última. Solta o meio. Uuuh. 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 Tem mais um. Próximo calma. Próximo calma. Próximo. Não. Quero falar que rima muito. Mas pra mim isso é normal. Você pode ser big. Mas é big estrutural. Você tá ligado mano. Mano. Você passa mal. Você é tipo um mic-mec. Só de rima industrial. Uuuh. Uuuh.